Vamos falar agora aqui no item 3, o orçamento 3.1, itens importantes para você analisar dentro de um orçamento Que é, seu modo de vida, qual é o seu modo de vida? Para você fazer um orçamento ali, o que você necessita Qual é o seu modo de vida? Quais são os seus planos para o futuro? O que você deseja para a sua vida? Quantas horas você precisa trabalhar? Ah, você precisa trabalhar somente para atender o seu modo de vida? Você precisa trabalhar somente 3 horas por dia Ou, dependendo do que você almeja, você quer trabalhar 12 horas por dia Então você precisa analisar esses pontos Vamos agora aqui para o 3.2, quais são os seus gastos? Gastos barra necessidade Para a gente poder criar e montar o nosso perfil relacionado ao orçamento O que a gente pode analisar aqui? Você tem os seus gastos e necessidades Ou, com casa, com equipamentos Você tem os seus gastos pessoais Tem os transportes, a relação de transporte Software, etc Aqui em casa, o que nós podemos pegar os sub-itens Que você necessita para a sua casa? Aluguel, água, luz, internet, telefone Aqui em aluguel, você pode ter um condomínio também Se você morar em uma casa onde tem um condomínio Na verdade, se você morar em um condomínio Independente de por casa ou apartamento Vai ter o condomínio, além do aluguel Em equipamentos, troca por desgaste Todo equipamento tem um tempo de vida útil Pode ter 5 anos, 10 anos, 1 ano Dependendo da qualidade do material também Aqui pessoal, o que você pode ter aqui como pessoal? Alimentação, plano de saúde Transporte Você pode gastar combustível se você tiver o seu próprio carro Você pode utilizar o Uber para fazer as reuniões Para fazer ali as suas movimentos A locomoção mesmo do sul ali Para o seu job, para o seu trabalho Ônibus, trem, metrô, avião, etc E software? É caso você pague assinaturas Assim como a Creative Cloud Você precisa pagar hoje para você utilizar o Photoshop Antigamente você comprava ali a licença do Photoshop E usava, hoje não Você precisa pagar uma mensalidade da Creative Cloud E você utiliza ali os softwares deles E também compra, né? Alguns softwares você precisa comprar ele Então nós vimos aqui as necessidades Os gastos, barra necessidade Para a gente entender o perfil Para você poder fazer o seu orçamento em cima do seu perfil E você precisa pagar o seu ouçamento em cima do seu perfil